Aleluia Jesus! São momentos cruciais para a humanidade. Mateus 10, verso 28 diz, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E quem é esse que pode fazer perecer no inferno? É Deus! É o Pai! O juízo pertence ao Pai, a salvação ao Filho. Mateus 24, 27, assim como o relâmpago risca, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do homem. Ou seja, tão certo, em outras traduções da Bíblia diz, tão certo como o relâmpago risca, do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, será, acontecerá a vinda do Filho do homem. Temos que procurar Jesus, não porque Ele pode nos livrar da macumba que fizeram para nós, mas temos que estar com Ele porque só Ele salva, cura e liberta. João 14, verso 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Como eu, um dia, fui DJ, cantora de rock e hoje sou pastora e adoradora somente dEle. Não uso meu dom para nada secular mais. Jesus, já fizeram cinco anos, inclusive, Jesus é mais do que Ele pode nos dar. Os adoradores que o Pai almeja alcançar, e o Pai e o Filho são um, são os que adoram em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Se o buscarmos primeiramente e de todo o nosso coração, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que diz a palavra em Mateus 6, 33. Resumindo tudo o que eu disse aqui, precisa amar Jesus, independente do que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Quem entendeu isso, meus amores? Entendeu tudo. Amor. Amor.